E aí galera, beleza? Garoto Verde na área de novo, terminando, infelizmente, não da forma que eu queria né, esse projeto The Sims 3. Não se engane, esse aqui que vocês estão vendo é o The Sims 4 já, já adquiri ele com as expansões todas né, foi meio custoso, mas tá aí, espero não me arrepender. Aqui um Tom Garoto Verde que eu fiz de forma preliminar, só pra testar como é que é, mas eu quero fazer um pouco mais caprichado depois, por exemplo, esse aqui, oxe, tá chorando, ah, deve tá vendo filme de... vai jogar multiplayer vai, sei lá quem satã, deve ser amiga, ah é, filme de terror, ó lá. Enfim, é um Garoto Verde preliminar que eu fiz aqui ó, tanto que as pernas, os braços não tem pelo, eu sou bem peludo, mas meu cabelo tá assim mesmo, tô jogando pra trás agora, não tô mais tampando a orelha nem a testa. Óculos, brinco, fone de ouvido, roupa verde, bacana, bacana, resta legal. Olha que legal o jogo de corrida, parece tipo um Mario Kart da vida. Oh, nem sei se existe jogo de verdade, mas sim, esse kart, às vezes até existe, eu não sei. Mas enfim, é, deixa o Garoto Verde jogando aí, eu vou dar os salves que eu fiquei devendo do último vídeo de... O som tá moendo aqui, mas só sai de perto. Eu vou dar os salves que eu fiquei devendo do último vídeo, do The Sims 3, e o The Sims 3 aconteceu o seguinte pessoal, meu computador antigo deu um pau doido né, travou tudo. Eu tentei restaurar o sistema no Windows, o Windows meu era o original, o Windows 10, só que o PC não teve jeito. Foi, meu, o HD dele endoidou, a fonte já tá funcionando direito, tá batendo a hélice, a placa de vídeo depois queimou. Então aquele PC de uma vez assim começou a lascar tudo, foi pro quiabo. Aí eu formatei ele já na formatação, já perdi tudo né, eu não tinha feito save na nuvem. Então me lasquei, me lasquei mesmo. Mas os saves estão aqui. Fala aí o que vocês querem pessoal, pra eu começar o The Sims 4 em breve, porque eu já tô aqui no The Sims 4 né. Se vocês querem que eu faça de novo um Garoto Verde, uma Voz da Consciência, um Furo da Imaginação, um Mordomo Jarbas, ou não, se vocês querem que eu faça personagens, ou jocam personagens já feitos no jogo né. Diga aí o que vocês querem no comentário, por favor. Ah Garoto Verde, quero só você, quero só você e o Fruto, quero você e o Fruto Criança. Quero você e o Fruto e a Voz Criança, quero você e o pessoal da Elite Clássicos, não quero ninguém. Quero personagens inventados do zero, novos, eu quero... O que você vai fazer irmão? O que ele vai fazer? Esse The Sims aqui é meio maluco, ele não fala direito o que tá acontecendo. Err, tá aqui besta, bate-papo. Tá bom. Tanto que as vontades ficam aqui, ó, mas não é um menu fixo igual o The Sims 3, você pode tampar elas, ó. Tem que me acostumar ainda, tá bem maluco o negócio aqui. As amizades, pá. Trampo. Sonho. Aqui os desejos aqui em cima. Graficamente falando é bem mais bonito, realmente, o The Sims aqui é muito mais bonito que o anterior. Só que, eu não gostei que a vizinhança não é igual no outro que você vai na cidade inteira. Só tem os vizinhos mais próximos, o resto você tem que viajar. Nem tem carro, nem tem garagem. Tem carro, sim, de cenário, né, mas não tem o meu carro pra eu guiar. Talvez com a expansão futura, mas acho que não, o jogo já tem uns dois anos, até mais, acho que três anos de existência. 2017? 15, 16, não, dois anos, 16, 15, 16, 17. 18, né, filho? Err, estamos indo pro terceiro ano de jogo. Garoto Verde, vai fazer uma coisa interessante, tipo, olha a sujeira aqui. Vai, vai ler as Crônicas de Rodier aqui, pronto. É, ah, eu tô com fome, então cancela as Crônicas de Rodier aqui, vai comer. Tem uma parada feita aqui, se eu não me engano. O que é isso? Palito Salgado, come aí, cara. Tô esperando o quê? Mas, enfim, então vou dar os salves. O Frutja tá aqui do meu lado, o Mordomo Jarbas também tá logo ali posicionado. Estou aqui, sim. Sim, Jarbas, deixa você tá aqui. Estou aqui, sim, estou reiterando isso. Claro, Jarbas, tá reiterando isso. O senhor fará-me desse jogo? Talvez, por quê? Gostaria de lembra-lo que atividades extras serão cobradas à parte do meu salário, senhor. Mas, Jarbas, no jogo não é você de verdade. Mesmo assim, é o direito de uso da minha imagem. Ah, esse Jarbas, mercenário. Ok, dá o salve aqui primeiro, então, vai. Salve do Jarbas. Com prazer, senhor. E a minha vez? Fica quieto, Fruto. Agora o Jarbas. Ah, foi mal. Senhor Fruto, com licença. Senhora Voz. Senhor Tom, Garoto Verde. Vai lá, Jarbas, manda os salves, cara. Ok. Um salve para Edric, do canal do Edric. Um salve para Eduardo Ferreira. Um salve para João Gabriel Peixoto do Ornelas, que se diz o Homem-Aranha. E um salve para Luiz Eduardo, o Guto. Também um salve para Lincoln Castilheiro. Ah, esse aqui foi pra nós três. Esse aqui também é Fruto, ó. Fala aí. Um salve pro Lincoln Castilheiro. Um salve pro Lincoln Castilheiro. Jarbas, faltou esse. Oh, perdão. Um salve para o senhor Henrique Machado. Como é que é, ô Jarbas? Henrique? Henrique Machado. Posso me retirar, senhor? Por favor, Jarbas. Vai lá. Com licença, senhores. Com licença, senhora. Vai lá, Fruto. Continua os seus aqui. Beleza, Manolada. Um salve pro Pedro Busquete. Um salve pro Luiz Fernando Pivoto. Um salve pro Eric Luan. E um salve pro Anônimo 20. Esses aqui pediram pra nós dois, ó. Vamos lá. Um salve pro Evandro Gattuso. Um salve pra Lara Drummond. Um salve pro Black Dog. Black Dog? É, o Lucas Sacks, nosso amigo skatista lá de Floripa. Ah, verdade. E um salve pro Speed Flash. Beleza. Então, um salve, mais uma vez, né, como pediram pra nós dois. Pro Evandro Gattuso, pra Lara Drummond. Pro Black Dog, nosso parceiro Lucas Sacks. E pro Speed Flash. E um salve pro Luiz Fernandes. Pro Gabriel do canal Ao Vível 2. Um salve pro Tigre Preto. Um salve pro Mano Tank Games. Pro Lucas Faria. Pro Matheus Anuso. Salve pro Asanda Izzy. Pra mãe dele, Dona Jacira. Um salve pro Gustavo Albert. Salve pro David Oliveira. Pro Russo do canal GTA Moscou. Tá sumidão russo. Um salve pro David Gamer. Salve pro Breno Augusto. Salve pro Marco Edições do canal do Marco. Salve pro Igor Souza Gomes Soares. Salve pro Gamer Zero. Diz que queria um salve da voz. Ela tampa a minha cara aqui com o cara de... O que que eu faço agora, né? Acena a mão aí, voz. Aê. Beleza. Um salve pro Emanuel Augusto. Um salve pro Zedark do canal Big. Um salve pro Jirok Gamer. E um salve pro Victor Hugo. Pessoal, espero não ter esquecido de ninguém. Esses salves tem... Tempos, né? O que eu tô fazendo agora? Navegar na internet. Tem opção legal aqui. Quer ver? Escrever. Mais escolhas. Socializar-se. Trollar nos fóruns. Que eu coloquei como característica brincalhão. Outra vez, sei lá. Alguma coisa assim. Eu vou trollar nos fóruns e me divirto. Err. Ainda tem que aprender muito de The Sims 4. Mas é isso, pessoal. Por favor. Então, mais uma vez. Desculpe, né? Não foi pra mim. Eu não tinha o que fazer mesmo. Talvez poderia ter feito os backups, né? Mas agora já foi. Não dá pra chorar os dados perdidos. Então, The Sims 3 está oficialmente encerrado com esse vídeo. E esse aqui eu já vou considerar o vídeo zero do The Sims 4. Digam o que vocês querem ver no The Sims 4. Garoto verde, fruto, voz, jarbas. Ou não. Só garoto verde. Ou só garoto verde. Só fruto. Ou não. Personagens novos. Ou eu jogando personagem do jogo. Não sei. Diga o que vocês querem. Que no The Sims é aqui. Vocês mandam. Beleza? Então, é isso. Até a próxima. Por favor, comentem. Fui.